Nessas casas aqui, ó, onde eu marquei. Aham. Tá lá em cima da casinha. Cara, bota a sniper pra cantar, pô. SAI DA MINHA FRENTE! Já tô ruchando. Cara, que ódio, velho. Como é que pode, velho? Que arma, mano. Que jogo bicho, mano. Nossa, velho. Que jogo lixo, Lucas. Quero. Então entra na nato. Ai, pára. Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Fez ir no suporte o meu bolso com várias notas. Vou te pegar bolado. Não ligo. Quer deixar no sigilo? Eu deixo. Quer vir pra minha base? Eu quero. Então entra na... Nossa, velho. Jesus. O mundinho dá um bom quanto eu, velho. Tá bom, tá bom. Sobraram da França? Três, quatro, cinco, seis da França, hein, mano? Foi pesado aqui, hein? Seis, não. Seis, oito, 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 oito da França. Sete moleques de mil fez essa bagunça aí. Tete a tete vai tomar espanco. Me fazia essa de putaria, meu. Te na mão não aguenta. Você quer ter guerra pro cara da França, hein, mano? Vai, otário. Fica... Ficou de... Opa! Mano, ele vai vir. Ele vai vir na maldade. Ele está na extrema. Mano, eu estou dando um bailão. Eu estou indo pra uma reunião agora. Ah... Sério? Eu estou com muita coisa para fazer, e porra. Tudo bem, então? Sou eu, sou eu. Já falo com você. Mostrei no telefone. O que é essa moça? O que é essa garota? Beijo, filha. Tchau. Ele era do Dei, mano. Os caras aí. O que é isso, Barbosa? O quê? É de cima de mim, cara. É de cima de você, cara. Ah! Não entendi, não. O que você tá fazendo? Magrinho, eu vou morrer, mano. Você se decide, velho. Se eu morrer de luta, se eu morrer de curando, eu vou ficar muito chutado com você, mano. Aí, ó. Lixo, você é um ruim. Ele queimei, seu inútil. Eu matei o cara, mano. Agora eu vou me curar. Você deixou o cara curar o amigo dele, você não me curou. Porque se você tivesse me curado no primeiro bagulho, a gente não tava morto, velho. Mata o cara e não... Ai, que se domingiu, calma. Você é horrível, eu amassei os caras pra você... Você amassou, você amassou. O nick do cara que me matou é Gabi, eu te amo. Do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado. Dois. Boca aí, eu tava... Tá... Show, show. Show pesado, mano. Eu ia me reposicionado pra minha árvore. Dentro do galpão. Mentira. Aqui, ó. Já tem um. Vem com o pai, vem com o pai. Vai, eu sou bunda mole. Vai, eu sou bunda mole. Se eu sou bunda mole. Chegaram os suprimentos Wunder. Olha onde tá meu suprimento. Pronto pra morte, velho. Eu vou lutar, só que você tá morto. Eu vou lá mesmo. Ué! O cara tá aí em cima ainda, cravadinho, esperando pra te matar. Eu acho que ele teria me atirado, não? Não, ele vai esperar. Vai, vai. Mano... Gente, o cara deve ser o pior jogador. Ele pensa como você, mano. O cara realmente é o pior jogador. Não é possível, mano. Que isso, cara? Cara, que ódio, velho. Como é que pode, velho? Arma, mano. Que jogo... Mano. Nossa, velho. Que jogo lixo. Você sai numa casa, tem capacete, vida. Tem tudo. Não tem arma nessas casas aqui, ó. Onde eu marquei. Aham. Tá lá em cima da casinha. Cara, bota a sniper pra cantar, pô. Sai da minha frente! Já tô ruxando. Eu desci do carro, mano. Como que o carro explodiu se eu desci dele, velho? Cara, você morreu de quê? Queda pelo carro, cara. Eu achei que não dava dano. Você vai pro lado de um carro em movimento, cara. Cadê a física? Você não estudou? Ah, você não dá dano. Você não estudou? Cala a boca, magrinho. Teste não, Leon. Você vai ficar até o final. A minha pegada vai fazer você gravar. Bora, Magro. Cadê a música, velho? Magrinho, você no seu assento e eu no meu… Magrinho! Magrinho! Para, cara! Ah, mano, esse cara tá muito avançado, cara. Pô, Magrinho. Não vai ter condição assim, não, mano. Você lavar dinheiro? É aí que tá. Você falou que eu podia. Falar que você pode não quer dizer que eu autorizei isso. E aí tem 600 mil de dinheiro… 600 mil na mão da Marina, que é do dinheiro das armas, tá ligado? O que os caras fizeram? Eles encomendaram a arma, me deram o dinheiro sujo pra lavar e descontar do dinheiro sujo. Só que a Marina não acorda. Eu já acordei… Mano, eu acordei duas horas da tarde. Acordei hoje cedo. E nada dela, mano. Acho que ela morreu na guerra e não voltou, mano. Meu beijo vai te criticar. Criticar o quê, cara? Criticar quem, velho? Vai criticar. Magrinho, para, cara! Magrinho, cara! Magrinho, cara! De frente aí! De frente aí! De frente aí! Tô falando junto! Ah, ah, ah… Não, não, não. Tudo isso, cara! Que bola, cara! Valeu, pude, está vago! F***, tá vago! F***, tá vago! Caô, caô! Que f***, cara! Seis e sete, moleque! Conta o cara com a pacote! Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar… B��a Sofábio, chega-o! F***, thanks! Isso, bota mal! Tô falando, bota mal! Platão-lava! Opa, da bola, trabalha! Isso, muleque! Comic, WILLÖその1 interrupção, ele lidera uma… Amém, no meuзыiro não tem no meio ano! F***, é f*** do meu gol! Só do! É f***! Só do. ülerada… F****, f****, é f****. F****, f****,rä**y! Droidвиasta! Ele piscou, ele piscou. A massa RJ vira. A massa RJ nem é do Rio de Janeiro, mano. É do Rio, cara. Tá louco? Por que é do Rio, mano? Eu vi ele com foto com o guarda-chuva no bairro. Ela tirou o Neymar, cara! Eu não consigo abrir, ela tirou o Neymar! Mentira! Mentira, velho! Por favor, mano! Três reais? Três reais? Não vale, isso aqui vale uns mil quanto. Vale mil reais, Vinícius, papo reto, mano. Vale, vale, vale. Isso aqui vale uns mil. Uns mil quanto vale, mano? É pra você ter ideia, tem que abrir uns mil pacotinho pra ver isso aqui, mano. Linda. Boa. Boa time. Boa, topa jogo. Sacou. Repetido agora. Boa. F***. 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 P***, F***. 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 F***, F***. F***. F***, F***. F***. F***, F***. F***, F***. F***, você não, o Caio é calvo, aonde eu sou calvo? Porque essa testa é gigantesca, mano. Mano, faz um... Nossa, velho. Ah, vai. Mais um tapão nessa testa, velho. Que doido.